Será que aí, bot, eu vou de jungle e eu fico gankando lá? Não, posso ir mid, então, velho. Tá bom, e eu ganko. É que mid é mais difícil gankar, né, ou não? Não, muito mais fácil, tem duas... Ó, vamos lá, o bot só tem uma maneira de gankar, né? Ou duas, na verdade, ou pela lane, ou você pode gankar ali, né, mano? Pela... pelo pit do dragão. Agora, se você for olhar pelo mid, o que dá pra acontecer? Dá pra você gankar pela lane, dá pra você gankar pelo rio superior e pelo rio inferior. E pelas galinhas. Então, são quatro maneiras de gank, entendeu? Enquanto nas outras lanes ali, a gente encontra apenas duas, sacou? É, mas se você... Bom, eu ia falar por outro lado, se eu gankar bot, vão ser três contra dois. A gente pode pegar duas kills. Se eu gankar mid, vai ser dois contra um, a gente pega uma kill só. É, então, mas o problema é que se eu vou jogar com um suporte que eu não conheço, isso pode me dar dor de cabeça, entendeu? E de acordo com as estatísticas do League of Legends, eu represento uma taxa maior de vitórias no meio, entendeu? Do que no bot. Não, então vamos no meio, vai no meio, vai no meio. Perfeito, perfeito. Por que que tá tanto tempo, tipo 4,55? O que aconteceu que tá tanto tempo pra achar jogo? É que se a gente jogar no bot, é mais fácil de achar lane. O jogo acha mais rápido, porque a gente tá na mesma lane. Agora, quando a gente compete contra os newbies que jogam no mid e na selva, a taxa aumenta. E por que que aumenta? Por que que nós estamos afundados, velho? Não tem tantas pessoas no nosso nível jogando. Então, eles não vão botar a gente pra jogar com os golds. Então, eles têm que achar 10 newbies pra que consiga, né, a partida... Compor o time. Compor o time, velho. Isso leva aproximadamente 4 minutos e 55 segundos. Geralmente, isso é uma farsa, né? Vai de 8 a 10 minutos, pela minha experiência aqui de quase todos os dias fazendo live. Você acha que é sistemativa? Então, é overrated. Quer dizer, é downrated. É downrated, cara. A gente tá precisando de pessoas do nosso nível. Cara, eu tô pensando aqui... Eu acho que a maioria das pessoas tá num elo baixo do que num elo alto. Então, acho que essa teoria... Mas, assim, na verdade, essa teoria, ela existe. O servidor, ele é praticamente 80%. A gold pra baixo. Só que a gente, mano, tá abaixo do abaixo. Ah, tá. A gente tá abaixo do abaixo, cara. É como se fosse o núcleo da Terra. A gente se encontra na lava do núcleo do globo terrestre, velho. E a gente tá pegando fogo lá. E todo mundo quer sair. E quem fica, mano... Infelizmente, acaba morrendo. E a gente tá morrendo porque, mano... A estimativa da partida aqui é uma coisa sobrenatural. Você acha que existe vida dentro da Terra sem ser minhoca? Ai, deixa eu pensar, velho. Ah, deve ter um besouro, um barbeiro, né? De doença de chadas. Não, tipo assim... É barata, barata, barata. Vem vir em qualquer lugar, mano. Você acha que existe alguma vida... Vou formular melhor a pergunta. Existe alguma vida que o homem ainda não conheça? Que habita dentro... Nas profundezas de dentro da Terra? Ah, isso é uma pergunta que você tem que fazer pra um outro gordo. Vou gostar de um foguetes, né, mano? Eu, infelizmente, me limito aqui a não fazer essa filosofia invertida. A galera pegou e falou assim, Lucão, como assim dentro, sendo que a Terra é plana? Aí ele tem um ponto. Tudo bem que é plana, mas se você cavar, você vai pra algum lugar. Pra onde que vai se a Terra for plana? Se você cavar ela, pra onde que você vai? Qual o buraco mais fundo que já foi feito no mundo? Mano, eu acho que não é o buraco, mano. É onde fica os naufrágios, né, velho? Se eu não me engano, o Titanic tá a 5 mil quilômetros, tá ligado? Aí tem um outro que tá a 11 mil quilômetros. Eu acho que é o oceano. E se você cavar... E se você cavar... Que isso, o cu da Elisa Sanches? O que vocês estão falando, Shrek? Que falta de educação, velho. Meu Deus, mano. Que isso, gente? Eu não li isso, Muriço, até. Essa falta de respeito com a trabalhadora Elisa Lanches. Olha, tem um cara aqui que perguntou quem que é Elisa Sanches. Mulheres, casem com ele. É o Zé Love. Mulherada do chat, o Zé Love não sabe quem é Elisa Sanches. Ou seja, adotem esse rapaz. Por que que vocês estão chamando o Muca de comunista? Eu não tô entendendo. Minha skin, velho. Caralho, tu pegou a skin comunista aqui, cuzão? Peguei. Pegou a Sujuana e Cavalaria Ursal, é isso? Sobre o plano ursal. Você quer garra brasa ou esmaga musgo? Você vai fazer esmaga musgos. Tá. Aí é o seguinte, você vai apertar tab. Aonde que ele tá mandando você ir primeiro quando você aperta tab? Aperta tab aí. Qual é o campo que ele tá te indicando? Vai me indicando o blue. Tá, o blue? Tá, então é isso, tá? Você vai seguindo as indicações dos campos aqui quando você aperta tab. Que da hora, hein? Pô, a Riot tá querendo que a galera suba mesmo, né? Agora ele na selva aí, eu acho que vai dar bonzaço, chat. Será? Eu acho que é Smurf, tá, mano? Ele tá com o nome do Cristiano Ronaldo, mano. Geralmente, quem tá no ferro não tem, tipo, o amor pelo Cristiano Ronaldo. Quem gosta do Cristiano Ronaldo é quem tem autoestima elevada, velho. E nós que estamos no ferro não temos autoestima elevada, entendeu? Então, o nome dele é Eu Sou Melhor. Então, ou ele é um Tuga jogando em servidor aqui brasileiro, ou realmente ele é um Smurfão. Tomar cuidado com o Viego, tá, mano? Tá. O Viego, ele é um personagem que quando aparecer um coração no chão, fuja dele. Tudo de bom, rapaziada. Aí. Toma daqui? Toma de lá. Caralho, não é pra eu ficar puxando a lane contra o Fizz, velho. Merda. Não, cara, errei o combo todo, velho. Ah, mano, tô desconcentrado, muniçoca. Gostei ainda, gostei ainda. Calma, fica frio, fica frio. Beleza. Agora tudo certo. Ai, cara, o Viego pegou o Aronguejo antes de mim. Oi. Lixo. Relaxa, o que é dele tá guardado. O que é dele tá guardado. Calma, gordico. Calma. Beleza, beleza. Moriçoca, vamos lá. Agora começou a aparecer o dragão. A gente tem que garantir os objetivos. Então, começa a tentar fazer pelo menos o Aronguejo da parte de baixo do mapa. A gente, pelo menos, tem visão do que pode acontecer. Sim, senhor. E eu vou ajudar o bote. Isso, agora. Brilha, Moriçoca. Brilha. Isso, Moriçoca. Porra. Mostra o trabalho em equipe aí. Ih, filhão. Ih, filhão. Ih, filhão. Mostra pra ele quem é de verdade, Moriçoca. Ih, filhote. Deu ruim pros caras, viu? Destrói o jogo, meu Cusas. Vou te falar que deu ruim pros caras. Destrói eles, meu Cusas. Vocês poderiam... Ó, quando for assim, tenta puxar o dragão. Você faz assim no dragão. Você clica, entendeu? Você faz assim, daí a galera entende que é pra ir pra lá. Você sabe fazer isso que eu fiz? Sim. Ah, você clicou em cima do dragão, não foi? É, você aperta Alt ou Ctrl e arrasta o mouse. Se for melhor pra você. Testa aí, testa aí. Pera aí. Eu arrasto o quê? Arrasta pra cima. Mati, eu pinguei. Morri. Não, não é pingar, Mucca. Você aperta Ctrl. Aqui, ó. Aperta o Alt. O Alt. Ó, ó. Isso. E daí, ó. Entendeu? Perfeito. Entendeu? Daí os caras vão entender que você tá chamando ajuda e tal. Ó, eles tão indo, ó. Pode fazer assim, ó. Eles tão indo pro dragão. Guardaram. Bele, bele, bele. Se você não for, eles não vão. Você prefira eu ficar fazendo sapo. Clica lá do jeito que eu te ensinei. Clica lá do jeito que eu te ensinei que você vai. Calma, tá cheio de gente, pô. Vou clicar agora, eles vão, vai todo mundo morrer. Boa, boa. De vocês, né, mano? Beleza. Acho que agora é bom, hein? Tá, eu vou, eu vou, eu vou. Vamos então fazer? Pô. Chupa! Sociedade! Oh my fuck god, Kemi, tô indo aí com você, mano. Essa play vai pros anais do League of Legends. E aí? Aí, fodeu. Nossa, agora é a busca dele. Vai, vaza, vaza, vaza. Vaza você, vaza você. Ele mata todo mundo. Vaza, 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 vaza. Ai, eu não consigo. Ah, mas que aí? Caralho. Mas todo mundo demorou também pra fazer essa porra, esse drag, né? Mano, foi foda, cara. Mas beleza, a gente tentou, calma. A gente demorou, mano. Era pra... Não sei o que aconteceu, vai. Essa é a realidade. Ó, ó, ó. Vou chegar nele, hein? Cuidado com o pulo dele, tá, Muca? Quando ele pular. Cheguei pela rota. Boa. Deixa, deixa, deixa. Deixa, deixa. Olha o Viego, Viego. Quem que saiu do jogo, mano? Ai, nossa. Não, o Vlad. Ele já tava com problema de conexão no começo do jogo. Tá vendo, mano? A gente sumona isso, velho. Lembra? Lembra o que a gente falou, mano? A gente sumona, velho. Impressionante, brother. Impressionante, velho. Quando junta nós dois, a merda que acontece. Opa! Uta eles, uta eles. Já utei. Eu utei eles embaixo da torre, mano. Não deixa esse cara bater na gente. Acontece nas grandes famílias. Puta, cara. A gente quase é uma visca. Nossa. Caiu os dois. Que que, mano? É isso, velho. É isso. A gente é um... A gente, mano, é um lixo. A gente é um lixo que puxa um monte de lixo. Mano, a gente é um lixo que puxa um monte de lixo. A gente é uma curva de rio do caralho. Sabe o que é curva de rio? Puta que pariu. Não sei o que é curva de rio, velho. A gente perdeu a bot lane toda agora, men. Puta que pariu. Que curva de rio, velho? Não é possível. Mano, a gente falou sobre isso, mano. A gente traz... A gente traz todo o Césio 21, velho. Pra porra. Os dois. Não é um. Foi os dois. Você pega e fala, mano... Caiu os dois do bot, meus caralhos. Fique, fique. Eles devem voltar, acho. Ele perguntou se caiu o bot na gente. Eu vou lá que sim. Vou ser que é bait. Eu vou confiar na bondade deles. Caralho, os caras são muito sujos, velho. Ainda. Foi os dois em cima do Renekton que tá ganhando lane lá, mano. Curva de rio é o seguinte, mano. Tipo assim, tem um rio, né? É, certo. E a galera joga lixo e tal. Tudo que é ruim, lixo, sacola, pedaço de madeira, para na curva do rio, entendeu? O rio, na hora que faz curva, vai ficando tudo lixo encostado, entendeu? Isso é curva de rio. Concordo com você, somos curva de rio, velho. Todo lixo para na gente. Que pena. Tô tentando... Ai, caralho. Mano, será que eles voltam? Não, não volta, velho. Pode estar... Deve ser porque tá chovendo em São Paulo. De repente, eles são duo, né, velho? Moram próximos, caiu a energia no local. Foda, cara. Mano, eles estavam fortes, hein, velho. É melhor se eles moram juntos. É melhor que essa luz voltar e voltar para os dois. Eu vou... Olha o que eu vou fazer. Olha aqui, Gordox. Olha o que eu vou fazer. Muca, eu tenho uma boa notícia. Os caras do bot são ruins, velho. De repente, a possibilidade de ganhar de três. Cara, tudo é possível. O Muca é o Mick Jagger do LoL. Tô falando aqui que você é o Mick Jagger do LoL, velho. Caralho. Caralho, eu posso solar os três aqui, cara. Eu vou levar bot, hein. Leva bot, então, para mostrar o poderio. E aí, vamos render ou não? Tomara que a Riot não me leve para o ferro, para fazer uma derrota, assim, velho. Nossa senhora. Mano, e a gente estava jogando bem, velho. Olha isso, chat. Olha que coisa horrorosa. Já aconteceu com vocês? Só tem duas pessoas para honrar, velho. Chocante, velho. Os anais do League of Legends, mano. Deviam... Ah, mano. Olha, não ganhei nem perdi PDL, Moriçoca. Sabe o que deu refound? Alguém sabe o que aconteceu, chat? Que eu não ganhei nem perdi, velho? Você virou a Dilma, então. Nem quem ganhar vai perder e nem quem perder vai ganhar. A Dilma falou isso? Falou. Alguma coisa assim. Penalidade aplicada nos caras aqui, velho. Mano, os caras eram muito ruins do bot, velho. Falou aí que, ó, derrota mitigada, porque os caras caíram. Mitigada é que... O que significa? Eu não sei o que é mitigada. Deixa eu ver aqui. Dá em contrapartilha que eu vou procurando aqui no Google, peraí. Significado de mitigado. Amenizado, que se tornou mais ameno. O problema foi mitigado por boas ações. Abrandado, cuja intensidade foi reduzida. O desemprego foi mitigado pela imprensa. Que se conseguiu mitigar, fazer com que fique menos intenso. Ou seja, foi amenizado, foi abrandado. Ou seja, a Riot viu que a gente jogou bem e nos abençoou. Isso, ela viu que a gente foi prejudicado e resolveu pegar leve. É o famoso passar o pano. Passar o pano. Eita porra. O que foi? Essa tragada aí. Não acho que quem ganhar ou quem perder, nem quem ganhar nem perder, vai ganhar ou perder. Vai todo mundo perder. Eita porra. 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 Eita porra.